Mano, é o descontaço, não tem jeito Fute Fanatics com camisas de futebol Com 70% de desconto Mais 12% Com cupom DESCONTA12 Link na descrição Lançando show de superchats aqui Só pra registrar, galera, muita gente Algumas perguntas a gente não vai conseguir fazer Mas só pra registrar O Deolindo Rodrigues mandou aqui, cara Em relação... Pergunta tática aqui Vai demorar pro Zicão responder aqui sobre o time de 81 Mas grande abraço pro Deolindo Rodrigues É, é verdade O Guilherme Bandeira também, cara Tá aqui, pô, comparações assim O Zicão nem gosta dessas paradas Ronaldinho ou Maradona e tal Você sempre fala que o Maradona, eu já vi você falando isso Foi o melhor jogador da sua geração, né? Entre os cinco maiores que eu vi Você viu, é? É, tá o Pelé, Garrincha O Maradona O Cruyff e o Beckenbauer Que time Esse top 5 do galo aí Pelé, Garrincha Maradona Maradona Cruyff E o Beckenbauer Beckenbauer E se jogou contra ou a favor de todos eles, né? Um dos grandes arrependimentos que eu tenho Por timidez E eu tinha isso com o Dida O Dida dava treino lá e eu ficava de longe observando ele e tal Com medo de falar com ele e tal Essa coisa de ídolo é fogo E com o Cruyff foi a mesma coisa O Cruyff Na vez que eu ia Tinha pra encontrar com ele Que foi uma premiação na Alemanha Que ele ganhou E ele não tava bem de saúde E quem foi lá foi a Se não me engano o filho A esposa dele, não sei E num dia Pouco Pouco antes De ele morrer Eu fui Nós fomos Fazer Fizemos um jogo Champions League, né? Com o esporte interativo E aí no avião Ele tava sentado aqui E aí eu O cumprimentei e tal E porra Não fiquei com vergonha De pedir pra tirar uma fotografia Caramba E aí O cumprimentei e tal Foi a última vez que eu ouvi Caramba Agora com o Beckenbauer Eu fui no aniversário dele Na festa Ele já me convidou Pra tomar chope com ele Lá na Na Oktoberfest Pierre Gardner Pierre Gardner Maradona a mesma coisa Aqui Com Garrincha Maradona veio aqui No CFZ Foi, foi Deu aquele pontapé inicial No jogo das estrelas Deu outro patamar Outro patamar E o Garrincha eu vi Na Gávea, né? Quando o final Da carreira dele Que ele jogou no Flamengo Era garoto Ficava lá Vendo ele Bater falta Até Sentado lá Ele batia E com o Pelé Também tive A honra E o privilégio De estar várias vezes com ele E o Tchau Tchau